1ª Leitura Leitura do livro do Êxodo 40,16-21.34-38 A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou-o dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. E, introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho, e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois, de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam, em todas as suas etapas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.